Abertura Abertura Olá mundo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bom Lusco Fusco Bom 2014 para ti Começa-se este ano com um vídeo em Bootleg Sunday Um bootleg Um jogo bootleg aos domingos E atenção não é um jogo qualquer Porquê? Porque é o adorado e fantástico Fabuloso Plants vs Zombies E já vem ali um zombie Se viste o vídeo do Angry Birds Se viste este vídeo Estás lembrado desta musiquinha É como quem diz isto vai ser muito chato Vamos a espetar aqui uma potato Aqui A ver se consigo sol e tempo Para enfiar ali tipo uma Uma pea shooter Assim Vou lhe dar a casetada Se reparaste no Coisinho Como é que ele se chama? Ai, como é que ele se chama? Deixa-lo demorar mais um bocado E vou Plantar logo mais Flores para ganhar mais sol Se já alguma vez jogaste Plants vs Zombies É pá, basicamente é a mesma coisa Só que com os gráficos muito, muito, muito mais fraquinhos, não é? E aches que isso Dá para notar, acho que não precisas Que ninguém te dir isso Basicamente isto é tipo Mostra o O inicio Mostra o inicio Mostra o título E depois começas logo a dar casetadas Como podes ter reparado Ah, há bocadinho Desculpa lá Ahm Basicamente É Ui? Olha, apanho um solo E nem sei como Ahm É Plants vs Zombies Conseguido Sim senhor Portanto temos as plantas Temos os Zombies E temos uma setinha Andada do lado para outras Tem muito engraçado Ahm Utilizar um O D-Pad Para Ahm Conseguir dar conta Das Da Da setinha É giro E é Engraçado Ahm Eu acho que Vou Epa isto Estou com comissão já Há um apurrado tempo Ainda não consegui começar Ahm Agora Há Uma grande falha que eu estou a notar É Que É Um jogo lento Epá Estes Zombies não morrem E vejo a outra ali atrás Ora bolas Ahm O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Socorro O que é que eu faço? Os Zombies demoram muito a morrer Pá isto assim não pode ser Ahm Ok Das duas uma Acho que isto vai Vai com os porcos Ahm Não Não foi com os porcos Ok Vamos fazer assim Espetar uma destas aqui Espetar uma destas aqui Ahm Espetar Uma destas aqui Espetar Uma destas aqui Pronto Para já Para já Vamos ficar assim Epá Este Zombies também tem para aí de falecer Depressa Tem de falecer muito depressa Ahm Porque isto é chato Pronto Pronto Morreu Yey Mas as animações estão bem feitas Para atenção Ahm As animações estão muito muito bonitas Para ser sincero Ahm O que dá piada Mas por um tipo É muito muito Limitado Ahm Se quisermos compará-lo Ao Original Ora Obviamente que é limitado Isto é um jogo Para né se né Não é para aí assim Ahm Uma coisa tudo Super XPTO E Mesmo que nós quiséssemos Acho que isto não seria possível Ahm Mas Lá está Não deixa de ser Plants vs Zombies Um bocadinho mais Um bocadinho grande vá Mais monótono Ahm Uma versão Aborrecida Do Do jogo Ahm Mas continua a ser Uma versão Do jogo Ah O que é que eu vou pôr Oh eu não vou nada por um destes Vou pôr um destes Para cancelar as ações é no No B Para selecionar primeiro É no A Para cancelar É no B Ok Eles agora estão me mandar vir Zombies com Fartura Eeeepa Muitos Zombies com fartura Ahm Espetar uma destas aqui Buscar uma destas Buscar uma destas Espetar lá aqui Buscar uma destas Espetar lá aqui Pronto Aqueles Zombies já estão assim Mais Ahm Calminhos Agora O mais é que eu preciso Ahm É que eu vou precisar de uma destas Para aqui Apanhar 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 Precisar de uma destas Para aqui Apanhar Eeeepa Tanto flicker 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 Ahm E torna-se um bocado aborrecido Porque demora muito tempo A ronda Esta ronda está a demorar muito muito tempo Ahm O que Pronto Agora também não há muito mais que eu possa fazer É tipo Apanhar sol Apanhar sol Apanhar sol E com isto Ahm Agora Já agora acabaram o nível Ahm Não vou depois Fazer um outro nível todo Porque se isto já está a demorar isto tudo Então o próximo nível deve ser ainda maior Posso jogar um bocadinho Mas não muito Aproveito Espera Acabou o nível Ganhei Ainda não acabou 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 ou não acabou Não sei Mas pronto Olha Fazemos assim Enquanto estamos à espera Ahm Deixo-te já aqui Os meus Votos de um ótimo 2014 Para ti e para os teus Com saúdinha Ahm Que é tudo aquilo que se deseja Não é Aquelas letras que as pessoas dizem Olha Meta saúde Meta sorte Faças aquilo que tu queres E que tu gostas Essas coisas desse género Ahm E Digo-te também Já tenho 500 de solo Isto tenho de chegar tipo aos 1000 de solo Ou uma cena assim Ahm E Digo-te também Que Ahm Tenho Coisas Tenho de cenas planeadas Ahm Para este canal Me dedicar um pouco mais A produção de conteúdo Agora que tenho Mais Mais tempo Também Para fazer isso Vou encarar isto de uma forma um bocado mais Ahm Mais a sério Vou querer fazer coisas Pai Quero me expandir Quero não estar em casa sem fazer nada basicamente Ahm E então Fazer mais conteúdo Ei que bom Que ótimo E Não só neste canal Mas também No canal Café de Escolateira Que eu vou Meter aí uma cena aqui Do qual Já falei Num Num vídeo anterior Até foi no No final de Que está a jogar Pokémon Light Platinum Ahm E Neste canal Também tenho Alguns Ahm Alguns planos Para fazer Mais coisas Ahm E é algo Diferente Ou seja As coisas que eu faço Não tem a ver com jogos Vamo para este canal O que tem a ver com jogos Fica neste canal Entretanto Já estou a 990 Ahm Só isto 990 pontos de sol E esta porra não acaba O nível não acaba Sem carregar nos botões O que é que isto faz Olha o Start nem sequer faz nada Nem sequer na pausa põe O Select nada faz Oi Isto deve ter havido aqui um erro qualquer Porque eu já joguei isto uma vez E tipo o primeiro nível demorou muito tempo mesmo Ahm Demorou por aí tipo 15 minutos ou assim E depois acabou Ahm Mas eu acho que isto já devia ter acabado Bom de qualquer das manhã isto é um É um jogo Ahm Pois É um jogo Está uma boa porta Está bem feita Ahm É por rarinho e é engraçado ver como seria Se o jogo tivesse sido feito Ahm Entre 25 e 30 anos antes Da Da altura em que foi feito lá está Se tivesse sido feito 25 ou 30 anos Antes Ahm Por outro lado isto parece estar assim um bocado quebrado Por isso Por isso Eu não vou dizer para tu jogares Propriamente dito O jogo ao fim ao cabo é Olha É meh Não gosto muito de usar esta expressão Não gosto muito de usar esta expressão Mas há aquelas alturas em que tipo É mais ou menos Não é bom Não é mau Não é pão Não é bull Não é cão Não é gato É meh Portanto podes experimentar Jogar o primeiro nível Não mais Só mesmo para Para experimentares por ti próprio Como é que é Jogar uma versão arcaica De plantas versus zombies Ou seja De plantas contra zombies Não há muito mais que possa adiantar A não ser que Não vou esperar que esta porcaria acabe por si própria Ou seja Espero que tenhas gostado E ficado um pouco mais elucidado Acerca do mundo dos jogos piratas E Deixo-te uma questão Estou a pensar Sim Porque às vezes também faço isso A alterar o nome desta Desta secção Para algo mais português Ou seja Os vídeos que são feitos em português E ter um título em inglês é assim um bocado minhoso E então Estou a pensar Mudar o nome disto para Domingo Pirata Ora Isto pode soar um bocado cheesy Um bocado manhoso Ah Mas Não sei Acho que não enganaria as pessoas com o título Porque há tantas sinto que estou a enganar um bocado O pessoal Deixar tua opinião nos comentários Sobre esse título ou não Se achas que deveria manter Ou se deveria então Modificar Ahm E Sobre o jogo em si Sobre a música Fantástica banda sonora Uma metalada disto deve ser fixa Ahm E sugestões para Jogos Ahm Ou possíveis jogos Coisas que tu Gostasses de saber se existe algum Jogo Pirata baseado em Ahm E é isso Os comentários servem para isso É um bom gosto saber que te entretenho E vemo-nos então Ou ouvimo-nos Ou como queiras No próximo vídeo Até a próxima Joga jogos decentes se faz favor Tchau mundo Tchau mundo